O anúncio da desistência de Joe Biden foi o fim de um processo longo e desgastante que tornou a candidatura dele à reeleição insustentável. Olá, é um prazer ter você conosco. Em alguns minutos, vamos embarcar em uma jornada pela história dos Estados Unidos. Nesta minissérie de três episódios, vamos trazer os principais fatores que transformaram aquelas treze colônias iniciais na mais importante e bem-sucedida nação do mundo livre. No programa de hoje, vamos contar como aconteceu a invenção do cargo mais importante do mundo, a presidência dos Estados Unidos da América. Partindo do rompimento com a monarquia britânica, traremos os momentos mais importantes que levaram os americanos à criação de um modelo presidencialista, onde visão e limitação de poderes, sistemas de freios e contrapesos e autonomia aos Estados da Federação. Trazer essa produção até você de forma completamente gratuita não é uma tarefa simples. Sua realização só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. A Brasil Paralelo vai muito além deste canal que você está assistindo. Temos uma plataforma de streaming totalmente nossa, pensada para oferecer a melhor experiência aos nossos usuários, seja na televisão, no computador ou no celular. São mais de 90 documentários originais, incluindo O Fim das Nações, um épico em três episódios que narra a trajetória da política internacional, desde o atentado de 11 de setembro até a nova guerra fria entre Estados Unidos e China. Além dos nossos originais, nossos membros assinantes têm acesso a filmes selecionados, um núcleo de formação com mais de 90 cursos e certificações com início, meio e fim sobre política, administração e família. Neste mês de novembro, a Brasil Paralelo está oferecendo uma condição que estava bloqueada há um ano, a assinatura vitalícia. Essa é a sua chance de garantir acesso ao nosso conteúdo por toda a vida, com um único pagamento promocional. A hora é agora, não perca esta oferta, pois ela se encerrará em breve. Toque no link deste vídeo para garantir o seu acesso vitalício e nunca mais se preocupe com aumentos de preços e renovações. Em uma era de reis e imperadores, treze colônias romperam os laços com seu monarca e se lançaram em uma aventura republicana que já dura mais de 250 anos. No processo da independência, os fundadores do novo país inventaram a posição política mais importante do mundo moderno, a presidência dos Estados Unidos. Como líder do mundo livre e comandante em chefe das maiores forças armadas da Terra, o presidente dos Estados Unidos concentra o maior poder geopolítico do mundo e, ao mesmo tempo, em seu próprio país, é limitado pelo modelo federativo previsto na Constituição. Como a presidência foi inventada? Quem foram os famosos pais fundadores dos Estados Unidos? E como o cargo de maior poder do planeta se transformou desde George Washington até Joe Biden? Filadélfia, 4 de julho de 1776. As treze colônias inglesas na América do Norte declaram independência da metrópole e se proclamam Estados Unidos da América. A grande causa é apresentada ao mundo, o rei da Inglaterra desrespeitou o próprio direito inglês. Atropelou os direitos dos seus súditos nas colônias, tratando-os como cidadãos de segunda classe. A declaração de independência acusava o rei George III de dezenas de abusos praticados contra os colonos. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objetivo o estabelecimento da tirania absoluta sobre esses Estados. Para prová-lo, permita-nos submeter os fatos a um mundo cândido. Dissolveu câmaras de representantes repetidamente porque se opunham com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo. Tornou os juízes dependentes apenas da vontade dele, para gozo do cargo e pagamento dos respectivos salários. Manteve entre nós, em tempo de paz, exércitos permanentes, sem o consentimento dos nossos corpos legislativos. Tentou tornar o militar independente do poder civil e a ele superior. Por lançar impostos sem nosso consentimento. Por privar-nos, em muitos casos, do benefício do julgamento pelo júri. Por transportar-nos por mar para julgamento por pretensas ofensas. Por suspender os nossos corpos legislativos, declarando-se investido do poder de legislar para nós em todos e quaisquer casos. Saqueou os nossos mares, devastou as nossas costas, incendiou as nossas cidades e destruiu a vida do nosso povo. Está, agora mesmo, a transportar grandes exércitos de mercenários estrangeiros para completar a obra de morte, de isolação e tirania já iniciada em circunstâncias de crueldade e perfídia raramente igualadas nas idades mais bárbaras e totalmente indignas do chefe de uma nação civilizada. Criados e educados como súditos do rei da Inglaterra e considerando a si mesmos como homens ingleses, era intolerável para os colonos perderem as garantias legais construídas ao longo dos séculos na Inglaterra. Todas as restrições ao poder do rei que foram impostas ao longo da história estavam sendo ignoradas nas colônias. E, antes, foi o suficiente para o rompimento. Uma longa guerra foi travada em que os agora americanos venceram o mais temido exército do mundo. O Império Britânico fora derrotado por fazendeiros e comerciantes do novo mundo. Agora, as treze colônias precisavam organizar o seu governo. A primeira ideia foi formar uma confederação dos treze estados independentes. Cada uma das treze colônias se considerava um país. E era isso que diziam os artigos da confederação, o primeiro esboço de constituição americana. Artigo 2º, cada estado retém a sua soberania, sua liberdade e independência. E retém também cada poder, jurisdição e direito que não seja por essa confederação expressamente delegada aos Estados Unidos reunidos em congresso. Durante a vigência desse arranjo, os Estados Unidos teriam apenas o congresso como um poder da União. Nem executivo e nem judiciário existiam em nível federal. Apenas nos Estados, que tinham seus governadores e tribunais de justiça. O modelo não funcionou. O país não conseguia financiar o estabelecimento das forças armadas. E a falta de um chefe de Estado prejudicava as relações internacionais americanas. Sem dinheiro de impostos e sem acesso a empréstimos de outros países, a recém-conquistada independência americana estava ameaçada. Então, em 1787, uma convenção constitucional é reunida na Filadélfia para propor um novo arranjo. É nessa convenção que nasce a figura que com o tempo se tornaria o cargo mais poderoso da Terra, o de presidente dos Estados Unidos. Na saída da convenção constitucional, uma senhora chamada Elizabeth William Powell abordou Benjamin Franklin e perguntou, então, doutor, o que é que temos, uma república ou uma monarquia? Franklin respondeu, uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Era o tempo das monarquias na Europa. E o mundo colonial era a extensão disso. À exceção de pequenas repúblicas, como os Países Baixos, o mundo era governado por cabeças coroadas. Mesmo essas pequenas repúblicas funcionavam como confederações, sem o chefe de Estado, nos moldes desse primeiro modelo tentado nos Estados Unidos. Mas era também a era dos Founding Fathers. Uma geração que, além de Thomas Jefferson, George Washington e Benjamin Franklin, tinha Alexander Hamilton, James Madison e John Adams. era uma geração de homens educados nos clássicos. Eles conheciam a experiência da democracia grega e a república romana. Liam Montesquieu e outros pensadores europeus, debatiam, escreviam e ousaram desenhar um sistema completamente diferente naquele fim de século XVIII. Uma república com três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Uma democracia com um presidente, um congresso e uma Suprema Corte. A Inglaterra, que era o modelo deles, tinha o rei e o parlamento. Não tinha uma Suprema Corte. O papel da Suprema Corte era exercido, em última instância, pela Câmara dos Lordes, um braço do parlamento britânico. A Suprema Corte inglesa foi criada, separada dos Lordes, apenas em outubro de 2009. Sem precedentes modernos, os Estados Unidos inventaram uma Constituição. Ao fim da guerra, George Washington era tão popular que poderia ser declarado rei. Havia quem quisesse isso, mas a convenção escolheu a república. Pensado para ser uma espécie de governador-geral do país, a competência do presidente era bastante restrita. Ele tinha um papel limitado segundo a Constituição dos Estados Unidos. O presidente será o chefe supremo do Exército e da Marinha dos Estados Unidos e também da milícia dos diversos estados, quando convocada a serviço ativo dos Estados Unidos. Essas milícias eram forças armadas voluntárias que cada estado poderia convocar e colocá-las a serviço da União. O presidente também poderá pedir a opinião por escrito do chefe de cada uma das secretarias do Executivo sobre assuntos relativos às suas atribuições. Lá, os ministérios são chamados de secretaria até hoje por causa desse artigo. E terá o poder de indulto e de graça por delitos contra os Estados Unidos, exceto nos casos de impeachment. Ou seja, o presidente também tinha uma espécie de freio e contrapeso às decisões da própria Suprema Corte. Ele poderá, mediante parecer e aprovação do Senado, concluir tratados desde que dois terços dos senadores assim o decidam. Tratados internacionais precisavam da aprovação do Senado. E nomeará, mediante parecer e aprovação do Senado, os embaixadores e outros ministros e cônsules, juízes do Supremo Tribunal Federal e todos os funcionários dos Estados Unidos, cujos cargos criados por lei não têm nomeação prevista nessa Constituição. Ou seja, supria a administração pública com funcionários públicos. Era uma missão do presidente, mas que era supervisionada pelo Senado Federal. O seu papel era na defesa e nas relações internacionais. Na guerra e na diplomacia. Um aparente paradoxo. A sua função na gestão dos assuntos domésticos era limitada. Principalmente em razão do conceito original de autonomia dos Estados. A Constituição americana é clara ao dizer na décima amenda. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. Ou seja, o poder do presidente era limitado ao que estava expresso na Constituição. Ainda que o papel do presidente americano não fosse nem de longe tão forte como o do rei da Inglaterra, é também verdade que o Congresso americano também não tinha a mesma relevância que o parlamento inglês. Isso porque a estrutura americana dividia o poder com os Estados, o que não era o caso na Inglaterra. Nascido limitado, restrito. O papel do presidente de uma nova república dividida em treze diferentes Estados que se sentiam soberanos. Saindo de uma guerra devastadora e custosa, esse papel era incomparável com a relevância que tem hoje. Como esse cargo se transformou tanto. Os quatro primeiros presidentes, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson e James Madison, foram também fundadores dos Estados Unidos. Eles marcaram uma fase inicial da expansão territorial e da consolidação da independência do país. Eram construtores de uma América que nascia. Depois do George Washington, que foi o comandante do exército americano na Guerra da Independência, todos os presidentes foram civis até Andrew Jackson, um herói da Guerra de 1812, quando a Inglaterra tinha tentado invadir novamente os Estados Unidos para retomar o território. Os Estados Unidos enfrentaram a sua maior ameaça militar e resistiram. Foi o principal momento nesse começo de país. Marcou o papel da defesa da nação. O papel de comandante em chefe das Forças Armadas, como sendo o principal objetivo do governo federal e, portanto, do presidente. O primeiro papel do presidente, de proteger o território, foi bem executado. Ainda que o poder presidencial tenha crescido aos poucos ao longo dos anos, alguns presidentes marcaram essa expansão de capacidades. Abraham Lincoln, de 1861 a 65, foi um deles. Lincoln enfrentou o grande tema que restou das lutas da independência, a libertação dos escravos. Ele, que era do Partido Republicano, empenhou toda a sua habilidade política para aprovar a 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, abolindo a escravidão em todo o país. Os Estados do Sul, de economia agrícola e grande dependência da mão de obra escrava, se opunham e haviam pegado em armas, declarando secessão e assim eclodiu a Guerra Civil Americana em 1861. Lincoln, que usara a mão forte da presidência para aprovar a abolição, liderava o exército dos Estados Unidos contra as forças dos Estados do Sul, chamados de confederados. Era um papel jamais imaginado pelos constituintes de 1787. Um cenário impensável na origem dos Estados Unidos. Um presidente liderando uma guerra para impedir que Estados deixassem a União quando o próprio país nascera da decisão de deixar o Reino Unido. A figura de Lincoln como salvador da pátria ficaria para sempre marcada no ideário político americano. E o simbolismo do Lincoln Memorial, de frente para o Congresso em Washington, é prova disso. Nos braços de sua poltrona, feixes amarrados, um símbolo da Roma Antiga de União, significando a manutenção dos laços entre todos os Estados americanos. A causa da libertação dos escravos, pendente desde as palavras de Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando disse Todos os homens foram criados iguais, dotados por seu Criador de determinados direitos inalienáveis, dentre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Esta luta consagrou também uma frase de Lincoln. Que essa nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não pereça na terra. Nunca mais a presidência seria a mesma. Mas foi com o Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, de 1901 a 1909, que nasceu a presidência moderna. Durante o seu mandato, todos os papéis do presidente foram ampliados e fortalecidos. Ele acreditava que não era apenas seu direito, mas o seu dever fazer qualquer coisa que as necessidades da nação demandassem, a não ser que tais ações fossem proibidas pela Constituição ou pelas leis. Era uma inovação em relação ao entendimento de que o presidente só podia fazer o que a Constituição determinasse. Agora, ele passava a poder fazer tudo que ela não proibisse. Era o início do século XX. A Casa Branca foi ampliada para acrescentar uma série de estruturas de escritórios para uma equipe presidencial que crescia cada vez mais. Teddy Roosevelt assumiu um papel inédito para um presidente americano. Ele se tornou o árbitro de grandes questões econômicas. Com uma série de ações antitruste, ele enfrentou monopólios e os grandes conglomerados empresariais. Interveio na Guerra de Independência do Panamá para, logo em seguida, construir o Canal do Panamá, encurtando as rotas de navegação entre as costas leste e oeste americanas. Ele ampliou a chamada doutrina Monroe, que dizia América para os americanos, e que apoiava a independência dos países da América Latina para impedir que qualquer potência europeia tivesse bases militares na América Latina. O seu lema, fale macio, mas carregue um grande porrete, simboliza essa transformação de uma presidência que era primordialmente defensora do território americano para se tornar uma potência do mundo ocidental, com influência em todo o continente e o domínio dos grandes processos econômicos do país. Essa frase quase não combina com o Prêmio Nobel da Paz que Teddy Roosevelt recebeu por mediar a Guerra Russo-Japonês. Em 1907, ele chegou a enviar toda a marinha americana para dar uma volta ao mundo só para mostrar o seu poderio bélico. Não existe qualquer paralelo entre o poder que os primeiros presidentes concentravam e a imponente figura de Teddy Roosevelt. Depois dele, Woodrow Wilson, que governou entre 1913 e 1921, elevou ainda mais o papel dos Estados Unidos no cenário internacional. Ele criou a Liga das Nações, uma antecessora da ONU. Se nas Américas os Estados Unidos já eram a potência dominante, agora o papel do presidente dos Estados Unidos tinha também um relevante peso na geopolítica do mundo inteiro. Começava a nascer o conceito de polícia do mundo, que tem reflexos até hoje nas eleições e na política dos Estados Unidos. Mas a presidência americana cresceria ainda mais. Mesmo que a cadeira atrás da mesa do Salão Oval tivesse no início dos anos 30 muito mais peso do que jamais fora pensado na criação do presidencialismo, com Franklin Delano Roosevelt o acúmulo de poder avançaria a níveis ainda maiores. O mundo vivia uma época de planejamento central, de crescimento de grandes figuras dominantes como Mussolini, Hitler, Stalin e aqui no Brasil Getúlio Vargas para situar. Os Estados Unidos sofriam com os efeitos da Grande Depressão, o resultado da quebra da bolsa de valores em 1929. Mesmo a maior democracia da terra sofreria o impacto do clima de ideias dos anos 30. FDR, Franklin Roosevelt, foi eleito em 1932 prometendo um New Deal, um novo acordo, assim como Getúlio falava no Brasil em um Estado Novo. Era quase um redesenho do país que os fundadores da nação haviam pintado. Se o papel da presidência já tinha crescido politicamente, agora ele cresceria também economicamente. O governo federal assumiu para si o papel de recuperar a economia americana. Até então, a economia era primordialmente privada nos Estados Unidos. Franklin era a antítese da lógica liberal que expandiu a economia americana durante o século 19. Agora o presidente se tornava o comandante da economia em substituição ao mercado. Roosevelt regulou sindicatos, criou leis trabalhistas, estabeleceu salário mínimo, um limite de horas extras, criou auxílios sociais para idosos, para doentes, criou seguro desemprego, interveio nos preços, subsidiou setores inteiros, expandiu o gasto público para garantir a atividade econômica. Roosevelt se tornou a figura populista no melhor estilo pai dos pobres. Levou a dívida americana de 20% do PIB para 40% do PIB. Fez grandes obras de infraestrutura financiadas com o endividamento do governo. Proveu trabalho para desempregados. O crescimento do governo na economia foi decisivo e nunca mais retornaria para os patamares anteriores. Roosevelt foi reeleito em 1936. Em 1940, a população americana já via a ameaça da tempestade da Segunda Guerra Mundial se aproximar no horizonte. Pela primeira vez na história, um presidente americano era eleito para um terceiro mandato. O próprio George Washington tinha estabelecido um limite moral de dois mandatos. Não havia essa limitação na Constituição. Ao fim do seu segundo mandato, o primeiro presidente dos Estados Unidos decidiu que não iria mais concorrer. Ele acreditava que era mais importante que o novo país se acostumasse com a lógica de alternância do poder do que a sua própria permanência. Ele entregou a presidência para John Adams, recém-eleito, e declarou na saída do salão. Agora eu sou apenas um humilde fazendeiro da Virgília. Franklin Delano Roosevelt foi eleito em 1932. Reeleito em 1936. E ainda reeleito em 1940. E por fim, de novo, em 1944. Ao todo, quatro mandatos. Depois de sua morte, uma emenda constitucional estabeleceu que ninguém pode ser presidente por mais de dois mandatos, ainda que intercalados. Roosevelt liderou os Estados Unidos na Segunda Guerra. Liderou todo o esforço industrial para prover as forças armadas. A indústria americana foi decisiva na guerra e também reaqueceu a economia interna. Da sua cadeira de rodas, uma condição que ele escondia da população com frequência, Roosevelt mudou para sempre o papel do presidente americano e o próprio destino dos Estados Unidos no cenário global. Ele propôs a criação da ONU em substituição à fracassada Liga das Nações. Criou um elo com o povo americano através do rádio, como o Churchill tinha feito na Inglaterra. Sob o seu governo, os Estados Unidos viraram o que são hoje, a maior potência militar da Terra, a exibição máxima da capacidade bélica, o interventor esperado em qualquer conflito de grande escala. Mas uma coisa ele não pôde fazer sozinho, mesmo com todos os seus novos poderes. Quando o Japão atacou o Pearl Harbor, Roosevelt não podia declarar guerra. Ainda que outros presidentes tivessem prestado apoio a outras nações em tempos de conflitos, os Estados Unidos não podiam diretamente participar de qualquer tipo de ataque sem que o Congresso declarasse guerra, uma competência exclusiva do poder legislativo, como manda a Constituição americana e como é também no Brasil. Roosevelt foi então ao Capitólio falar ao Congresso para convencer os deputados a aprovarem uma declaração de guerra que permitisse que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Lá, ele fez o seu mais célebre discurso. Lá, ele fez o seu mais célebre, de 1941. Um dia que vai viver em infância. Os Estados Unidos foram atingidos e deliberadamente atingidos pelas forças da guerra e da terra do Império do Japão. O Congresso americano declarou guerra com apenas um voto contrário. Finalmente, os Estados Unidos atendiam ao chamado de Churchill e entravam decisivamente na Segunda Guerra Mundial, mudando o destino da Europa, que fracassava na missão de conter Adolf Hitler. Mesmo o presidente mais poderoso até então, do país mais poderoso da terra, não podia entrar na guerra sem a aprovação do Congresso. Mas, em diversas ocasiões desde então, o Congresso americano autorizou o uso de força militar pelo presidente da República sem uma declaração formal de guerra. Os casos mais famosos foram no contexto da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, travadas para conter o avanço da União Soviética. Nenhuma delas teve uma declaração formal. Em ambos os casos, houve envio de tropas terrestres autorizadas pelo legislativo. Mesmo sem votar uma declaração de guerra, o Congresso era, ao menos, parte da tomada de decisão e era mantido a par das operações militares. Em 1969, até isso mudou. Richard Nixon autorizou bombardeios no Camboja sem sequer notificar o Congresso americano. Em resposta, o legislativo tentou limitar o poder do presidente. E, em 1973, aprovou uma lei que dá poderes para empregar tropas, mas de forma limitada. Por tempo limitado, apenas em determinadas situações. Nixon vetou a lei porque continha muitas restrições, mas o Congresso derrubou o veto. Desde a entrada em vigência dessa norma, presidentes dos Estados Unidos empregaram as Forças Armadas diretamente. No Líbano, em 82, no Iraque, na Guerra do Golfo, em 91, e na Somália, em 93. Mais recentemente, sobre Clinton, o mesmo aconteceu na Iugoslávia, em 99, na Bósnia, em 95, no Kosovo, também em 99, e no Iraque, no Haiti, em 94. Clinton foi, inclusive, processado por descumprir os limites da lei, mas o judiciário arquivou o caso. George Bush utilizou esses mesmos poderes e bombardeou o Afeganistão e o Iraque após os ataques de 11 de setembro de 2001. Obama enviou forças à Líbia, em 2011, e à Síria, em 2012, quando o Congresso tinha expressamente proibido o envio de tropas. Trump repetiu as ações na Síria e ordenou ataques de drones no Irã, em 2020. Republicanos e democratas usaram o poder militar sem declaração de guerra, em desacordo com o espírito da Constituição americana, para fazer valer o poderio geopolítico dos Estados Unidos, agora concentrado em seu presidente. O alerta de Franklin de que uma república duraria enquanto o povo fizesse valer as suas instituições continua atual. Hoje, o mundo espera da eleição americana soluções para as guerras da Ucrânia e de Israel. E o próximo presidente dos Estados Unidos terá, sob seu arbítrio, todo o poder concentrado ao longo do tempo na presidência americana. George Washington, o humilde fazendeiro da Virgínia e seus contemporâneos, jamais teriam pensado que aquela cadeira que ocuparam com tão poucos poderes e tão poucos recursos, viria a se tornar mais importante do que o trono do rei da Inglaterra. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Apenas recapitulando, a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo garante acesso para sempre aos nossos conteúdos. Essa não é mais uma assinatura que fica disponível em nosso site, mas sim uma condição especial que está liberada por tempo limitado. Quando a promoção terminar, a única forma de assinar a Brasil Paralelo será novamente pelo modelo de pagamentos mensais. Nós contamos muito com você. A sua assinatura é fundamental para que a missão de resgate dos bons valores, ideias e sentimentos dos corações de todos os brasileiros continue. E, mais do que isso, possa mudar a vida do maior número de pessoas. Muito obrigado e até breve. A política norte-americana é ao mesmo tempo complexa, fascinante e indispensável para a compreensão do mundo moderno. Por isso, assista também aos outros dois episódios dessa trilogia. Se inscreva no canal e ativereируs.